Nada, gente, não transferiu nada. O LN10 eu achei que ficou um tonzinho mais claro. Só assim, se for pra pontuar alguma coisa, eu achei que a base acumulou um pouquinho abaixo da região dos olhos. Quem aí estava com saudades dos vídeos de maquiagem, de resenhas bem detalhadinhas aqui do canal? Pro vídeo de hoje, prometo me redimir, porque vou trazer uma resenha, vocês já viram aí no título, do novo lançamento de Prada. Sim, agora a Prada virou Prada Beauty também. Trouxe uma linha de beleza com vários produtos incríveis. Gente, se eu não me engano, a Prada já teve uma linha de skincare, eu acho que lá meados dos anos 2000. Não sei o que aconteceu, mas enfim, agora eles voltaram com força total. E óbvio que vou resenhar a base, vamos entender se vale a pena investir o nosso rico e suado dinheirinho, porque ó, não vou, já não vou poupar não. É uma base que tem um preço um pouquinho mais elevado do que as demais, mas a gente já vai entender se vale a pena ou não. Então vamos conhecer bem de pertinho, bem no detalhe, a Review Skin Optimizing, a nova base de Prada Beauty. Eu acho que a gente pode começar falando dessa embalagem. Só de mirar, gente, olha que belíssima essa embalagem. Eu achei totalmente a cara da Prada, um frasco luxuoso, bem pesado. E eles incorporaram todos os detalhes da marca nessa embalagem. Então a logo, a gente encontra o triângulo característico da marca aqui na parte de cima da tampa. Eles também adotaram a cor pistache na parte interna da embalagem, que é bem característica da marca Prada. A embalagem externa, ela é de acrílico. E eu achei bem legal, bem interessante, porque se porventura a sua base cair no chão, por exemplo, você acaba não perdendo o produto, não corre risco de quebrar. E o que eu mais achei incrível nessa embalagem é que ela é refilável, recarregável, o que significa que você consegue comprar apenas o refil quando a sua base acabar. E isso vai tornar o produto mais sustentável, vai gerar menos lixo para o meio ambiente. E óbvio, tem a questão do valor, né? Que você paga mais barato comprando só o refil. A base está disponível em 33 tons bem flexíveis. E uma coisa que eu achei muito interessante é que eles usaram o recurso da inteligência artificial. Então, essa inteligência gerou um algoritmo de 3 mil tonalidades diferentes. Então, significa que a base vai ter muitos tons flexíveis, muitos tons que atenderiam diversas tonalidades de pele. A base oferece uma cobertura média e duradoura. E foi infundida com uma tecnologia especial chamada microfilter. Essa tecnologia consiste em uma molécula inteligente que microcristaliza na pele. Promete ser uma base super resistente, com ingredientes potentes que otimizam a pele ao longo do tempo. Contém vitamina E, que melhora o tom da pele. Niacinamida 100% ativa, que aumenta o brilho e a hidratação natural da pele. E um complexo de extrato de lactobacillus, que refina a textura da pele. Então, Prada Review refina a textura da pele em 3 dimensões, incluindo tom, luminosidade e textura. Que revela uma pele com um efeito suave de filtro ideal para a vida real. A base possui um acabamento fosco, macio ao toque e respirável. E promete ter durabilidade de até 24 horas. Promete ser uma base super resistente, com ingredientes potentes que otimizam a pele ao longo do tempo. Então, depois dessa aplicação bem no zoom, bem detalhadinha, assim, de imagem, quero aplicar desse outro lado, mas comentando as minhas impressões, o que eu tô achando da base até o momento. Então, a pele já tá hidratadinha. E agora, vamos aplicar desse outro lado. E o que eu posso, assim, dizer de primeira impressão, de primeiro momento, gente, é que a base, ela desaparece na pele. Ela se mescla de um jeito e com uma facilidade. Vocês conseguem perceber que eu não tenho trabalho nenhum em fazer com que a base se misture super bem. Ela fica realmente bem pertencente à pele. Dá aquele efeito, pelo que eu tô percebendo, aquele efeito de segunda pele. Você não consegue perceber camada de produto em cima do rosto. Realmente parece que é a sua pele, só que é a pele melhorada. Eu também tô achando que tem um efeito de suavizar bem os poros. Eu tô com essa região central do meu rosto, principalmente aqui nos cantinhos do nariz e no centro, aqui com bastante vermelhidão e bastante poros. E eu tô achando que a base tá entregando essa suavidade, esse efeito de filtro, ao mesmo tempo pele real, porque ela aperfeiçoa a pele, além de uniformizar bem, então controlar a vermelhidão, melhora a textura, porque eu tô sentindo a pele mais lisinha, os poros menos aparentes, realmente. Então dá essa sensação de filtro pra pele, mas de uma maneira muito natural. Parece que realmente é a minha pele. Vou aplicar mais um pouquinho. Pro meu gosto pessoal, gente, uma camada já é suficiente, viu? Eu acho que ela tem uma média cobertura, uma média cobertura natural, mas uma média cobertura que já resolve bem. E o que eu mais tô gostando dessa base, além da facilidade em espalhar o produto, é que ela tá muito, muito natural. Eu tô com aqueles espelhos de zoom, mas provavelmente vocês consigam ver ainda melhor aí, porque eu gravo em 4K e o 4K nunca mente, revela até mais do que a gente quer mostrar, mas, enfim, é bom que vocês vejam dessa forma. E me contem aí se vocês estão tendo essa mesma impressão, que a pele tá bem suavizada, bem uniforme, mas que eu não fiquei com aspecto de maquiada, aspecto de produto no rosto. Sobre o tom, o LN10 eu achei que ficou um tonzinho mais claro, pouca coisa, que com o resto da maquiagem vai super passar batido, funciona bem. Então, se você se baseia nos meus tons de base pra escolher o seu tom, talvez o LN15 seja mais sucesso. E eu tô gostando bastante também do acabamento que a base tá deixando na pele. Ela tem um acabamento semi-mate, mas a pele não fica totalmente seca. A pele fica bem natural, com uma leve vitalidade. Eu acho isso super bonito. Ela também não tá aquela base super seca, esturricando, mas não tá aquela base grudenta, assim, transferindo. Inclusive, vou fazer o teste de transferência agora. E eu quero fazer o teste de transferência em dois momentos. Porque se eu fizer no final do vídeo, já maquiada, com blush, com pó, pode ser que outros produtos transfiram e não a base. Então, eu acho que pra ser 100% justa aqui, ter a justiça aplicada, eu vou fazer esse teste de transferência em dois momentos. Então, eu vou fazer agora o teste de transferência. E no final do vídeo também faço pra gente entender se transfere ou não, tá? Então, vamos lá. Tô com o papelzinho aqui limpinho. Deixei aqui, ó. Nada! Gente, não transferiu nada. Absolutamente nada. Geralmente, a base tem uma leve transferência, né? Gente, zero. Ó, o que vocês acharam? Eu não consigo identificar, não consigo ver nenhuma transferência aqui. Nada, gente. E vocês viram que eu pressionei o papel no rosto. E a cobertura tá aqui, ó, intacta. Não removeu a base. Esse teste de transferência. Tô achando até agora a pele muito bonita. Agora, gente, vou fazer a aplicação da segunda camada. Pro meu gosto, pessoal, eu pararia aqui. Eu acho que a primeira camada tá muito bonita, com o restante da maquiagem. Ficou uma pele, assim, super linda. Parece que é a minha pele, só que melhorada. Essa é a impressão que eu tô da base até agora. Então, eu não faria uma segunda aplicação. Mas a gente gosta de correr risco. A gente gosta de entender até onde a base pode ir. Então, eu quero saber se ela vai entregar mais cobertura. E se ela permite aplicar mais produto. Camadas por cima de camadas. Apliquei mais um pump. Eu acho que vai ser o suficiente pro rosto todo. Nossa, gente, é assim, surreal como essa base. Espalha, se mescla bem com a pele. De uma maneira tão rápida. Sobre a fragrância, gente, vocês sabem que eu tenho essa questão com fragrância, né? E a base, ela é perfumada. Ela tem uma fragrância, não é super. Mas ela tem, sim, uma fragrância. Pronto, gente. Base espalhada nessa agilidade toda, juro. Pras gatas, garotas aí que gostam de uma pele um pouco mais bem coberta, mais corrigida. Ela entrega um pouquinho mais de cobertura. Não achei que ela entrega muito, muito mais. Mas entrega, sim, mais cobertura. Estou acelado com duas camadas e aqui só com uma camadinha. Então dá pra ver que a base tem mais cobertura. Eu tô conseguindo ver até pelo retorno, pelo monitor, que a pele tá um pouquinho mais uniforme. O que eu achei? Não carregou muito mais a pele, não. Acrescentou um pouquinho mais de uma leve textura a mais, mas pouca coisa. Mas isso vai acontecer com qualquer produto que você usar no rosto. Então, quanto mais camadas você colocar de produto no rosto, mais perceptível, mais visível é o produto na pele. Então, acentou um pouquinho mais a textura que eu já tenho naturalmente na minha pele. Mas ainda assim, tá muito bonita. Tá uma base belíssima, assim. Eu tô bem surpresa. Não tô surpresa, porque eu já tinha uma expectativa que essa base seria boa. Mas eu tô bem feliz com o resultado. É o tipo de base, o tipo de cobertura que eu clamo, assim, em um produto. E agora eu vou aplicar mais uma camadinha desse outro lado pra ficar toda igualzinha. Segunda camada aplicada aqui desse outro lado. E pele igualmente linda, super bonita. Nesse cantinho aqui do meu nariz, sinto que aceitou bem uma segunda cobertura. Vocês viram que eu não arrastei durante o momento da aplicação. Eu realmente fui dando batidinhas, depositando o produto. Isso serve não só pra esse tipo de situação, que a pele tá bem sensibilizada, machucadinha. Mas serve também se você está com uma acne, uma acne inflamada, você quer aplicar a maquiagem. A dica é você ir dando batidinhas, depositando o produto, não fazendo esse movimento de vai e vem. Porque isso vai fazer com que a base não tenha aderência em cima da pele lesionada. Então, uma dica aí é você ir dando batidinhas e com a mão bem levinha que funciona. Ai, gente! Dessa base tá sendo tudo que eu imaginei que ela seria. Linda, belíssima. E assim, eu se fosse só pra mudar alguma coisa nessa base, eu tiraria, removeria a fragrância. Mas eu sei que grande parte das pessoas gostam muito do cheiro. E ela tem um cheirinho... é um cheiro gostoso, né? Mas eu não acho que faz muito sentido na pele. Mas, enfim. Eu vou só esperar uns segundinhos aqui, uns cinco minutinhos, pra fazer o teste de transferência de novo. Agora com essa segunda camada. É óbvio, eu acabei de aplicar a base. Se eu já for fazer o teste de transferência, a base vai transferir. Bora pro segundo teste de transferência, depois da segunda camadinha de base. Vamos ver se agora transfere. É, com a segunda camada ela transfere um pouquinho, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas, assim, minimamente, né? Bem pouca transferência. E esse que existe transferência, tá super aprovado. Eu acho que ela praticamente não transfere. Tá aqui mais? Não, gente, ó. Praticamente nada de transferência. Então, vou aplicar a make. Quero ver como os outros produtos vão performar por cima nessa base. E já volto. Você piscou e eu já tô pronta, gente. Make finalizada. Eu confesso que eu me empolguei um pouco. Então, depois que eu finalizei a maquiagem, fui arrumar o cabelo. Fiz um trionda aqui. Eu não sei se eu tô gostando muito, porque foi a primeira vez que eu fiz esse estilo de cabelo, desde que eu cortei. Enfim, estou me adaptando. Então, eu vou contar aí que eu já tô maquiada pelo menos umas três horinhas, tá, gente? Olhando aqui bem, bem de pertinho. O que eu tô achando surpreendente nessa base é esse acabamento natural que ela deixa na pele. Então, a minha pele não tá nada muito seca. Só que ela não tá uma pele glow, viçosa. Ela realmente apresenta uma naturalidade. Ela tá com aspecto bonito. Eu achei que não mudou o acabamento do blush. Eu passei um pouquinho de iluminador pra realmente não interferir na nossa avaliação. E até agora, gente, uma base lindíssima. Só assim, se for pra pontuar alguma coisa, eu achei que a base acumulou um pouquinho abaixo da região dos olhos, ó. Então, eu não tô com o corretivo aplicado. Esse efeito aqui seria apenas... Da base. Lembrando que a base não está selada. Esse outro lado aqui também quero mostrar pra vocês. Que também... Teve esse leve acúmulo. Mas isso é algo muito fácil de resolver. Então, até mesmo com uma esponjinha ou com o próprio dedo, se a gente der leves batidinhas. Tá super resolvido. Vocês viram que eu toco na pele. Toquei na pele pra resolver essa questão dos olhos. E a base não transferiu. Então, não saiu o produto do rosto. Nesse primeiro momento, eu posso afirmar pra vocês que eu tô gostando muito do que eu tô vendo, viu, gente? Essa é uma base que ela deixa um aspecto muito natural. Um aspecto realmente de pele. É como se a sua pele estivesse melhorada. Não fica muito aparente que você tá usando maquiagem. Eu estou com duas camadinhas na pele. Mas, quando eu apliquei uma camada só pro dia a dia, pra minha preferência pessoal, eu não aplicaria mais base. Eu acho que sim, eu precisaria de corretivo. Eu sinto a necessidade. Eu acho que a área dos olhos, ela precisa, pelo menos pro meu caso, um pouquinho de corretivo. Mas, prefiro nas resenhas testar somente a base. Pra gente ver se ao longo do dia a base vai acumular abaixo dos olhos. Pode ser que o corretivo interfira no resultado. Então, geralmente, eu faço as resenhas de base dessa forma. Mas, é óbvio que eu quero saber a opinião de vocês. Me digam aí se vocês querem que eu inclua corretivo nas resenhas de base. O que eu penso é que, às vezes, o produto que eu vou usar, o corretivo que eu vou usar, nem sempre é o mesmo corretivo que você vai ter aí na sua casa. E um produto diferente do outro pode, sim, gente, interferir no resultado. Então, às vezes, eu vou contar pra vocês aqui as minhas impressões com determinado tipo de produto. E se você tiver a base aí na sua casa e usar com outro corretivo, você pode ter uma impressão diferente. Assim como o pó. Mas, eu também não senti necessidade. Posso dizer pra vocês que, assim, após três horas de uso, não sinto necessidade de ter pó aqui no meu rosto. Só, realmente, na questão dos olhos, que acumulou um pouquinho. E, sim, eu acho que se eu tivesse com pó, iria acumular menos a base abaixo dos olhos. Agora, eu vou ficar mais um tempinho com a base no rosto. Até agora, eu tô achando ela muito linda. Se fosse pra eu falar a minha opinião agora, de primeiras impressões, eu ousaria dizer que é uma das melhores bases que eu testei nesse ano de 2023. Funcionou, performou bem com os outros produtos de maquiagem que eu apliquei por cima. Tá uma pele super bonita, não envelheceu meu rosto, não acentuou textura. Foi fácil de espumar, uma textura leve. Ai, gente, por enquanto, só amores. Então, agora eu vou passar mais umas horinhas e volto aqui pra gente, para aquele update final. Gente, estou de volta para as considerações finais. Completei oito horas de uso. Fiquei mais cinco horas com a base depois do nosso último update. O que eu posso falar pra vocês, gente, é que a base, ela realmente é uma base muito linda. É uma base que ela sai da pele. Eu estou com menos maquiagem, vocês podem perceber, que diminuiu um pouco da cobertura da base na minha pele. Mas é uma base que sai bonita da pele. Eu não senti que deixou transparecer a minha pele por baixo. Saiu por igual do rosto. Eu não tenho nenhuma área com um pouco mais, um pouco menos de base. Talvez um pouquinho aqui na massa do rosto, mas acho que porque saiu um pouquinho do blush também. No geral, eu estou extremamente satisfeita com essa base. Eu não achei que ela envelheceu a minha pele, que ela ressaltou a textura da minha pele. Não achei que a minha pele ficou oleosa. Vocês sabem que a minha pele, quem não sabe, estou contando agora, a minha pele, ela é um pouco mais seca nas extremidades. Só que no meu nariz e no meu queixo, eu tenho uma certa oleosidade, sim. Então, geralmente, depois de algum tempo, né? Algumas horas maquiada, essa minha parte fica mais oleosa. Essas minhas zonas... A zona T, no geral, fica mais oleosa. Acho que está, assim, uma pele super controlada. Lembrando que eu não finalizei a maquiagem com bruma, que isso melhora ainda mais o resultado da maquiagem. Não usei um pozinho. Com certeza, se eu tivesse usado, o resultado seria ainda melhor. Acho que as coisas que mais me ganharam, assim, nessa base, que fez com que eu gostasse tanto dela, é porque ela realmente não enfatizou a textura da pele, deixou a pele mais suavizada, não marcou as linhas do meu rosto. Então, eu acho que vai ser uma base muito assertiva para uma pele madura. E é isso, gente. No mais, eu estou rasgando elogios para essa base, porque realmente ela merece. Eu acho que, pelo menos, não estou lembrada de nenhuma embalagem que oferece o refil e mantém a embalagem, o plástico sempre com você, gerando menos lixo para o meio ambiente. Eu acho que é uma sacada sustentável muito legal. Acho que é muito alinhado com o que, principalmente quem consome muito maquiagem, eu acabo me preocupando um pouco com isso, porque eu penso no amanhã do mundo, né? E não posso dizer que não sou uma pessoa consumista, mas se eu puder consumir produtos de empresas que pensam como um todo no meio ambiente, com certeza farei. Não é uma base de super cobertura, é uma base de cobertura média, mas é uma média cobertura que funciona, que uniformiza bem a pele, e que se você gosta de mais cobertura, associado com um corretivo, com um pó, você com certeza vai ficar bem satisfeito. Pelo menos é dessa maneira que eu faria, atendendo uma pessoa ou um cliente, eu sou maquiadora, então se a pessoa quer uma alta cobertura, eu associaria com o corretivo, então dessa forma eu acho que fica um casamento perfeito. Eu dei uma caminhadinha, não sei se eu comentei com vocês, peguei bastante vento aqui, tá muito frio, tá ventando bastante, então eu acho que resistiu super ao clima do frio, do vento, que Londres venta muito, chove bastante, então resistiu bastante a isso. E eu, gente, eu vou ficar aqui no resto do vídeo só tecendo, rasgando elogios para essa base, porque eu simplesmente amei. Lembrando que essas foram as minhas primeiras impressões, se eu tiver alguma coisa para acrescentar, ou alguma coisa que eu observei ao longo do tempo, ao longo do uso, vou fazer uma atualização lá no meu Instagram, e óbvio que eu também, se achar alguma coisa relevante, alguma consideração relevante, eu trago aqui para o YouTube também, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu simplesmente amei. Se eu fosse indicar uma base hoje, se alguém falasse, eu quero uma base assim, uma das melhores bases que você já usou, me indica, com certeza, Prada Review Skin Optimize, estaria sendo citada entre as bases maravilhosas, eu acho que ela seria uma das primeiras, viu? Vou dizer. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um super beijo, tchau!